Olá a todos, este vídeo destina-se a mostrar algumas correções que podem e devem ser feitas na montagem de uma impressora Ender 3, seja ela pro ou a normal. A primeira coisa que devem fazer é verificar o estado da cama. Como podem ver, esta, nas duas pontas, oscila. Em 90% dos casos, as impressoras que já vêm com a mesa montada não vêm bem calibradas as rodas que guiam a mesa na extorsão de alumínio. Então, o que podemos fazer é virar a mesa ao contrário e com a ajuda da chavinha que vem no kit, temos umas porcas excêntricas, eu vou mostrar uma foto, temos umas porcas excêntricas que podem ser ajustadas para apertar ou alargar as rodas contra a extorsão de alumínio. A partir do momento em que eu mexo a roda e ela mexe tudo, é suficiente. Porque se apertarem demasiado, a roda vai começar a sofrer desgaste, vai ficar com marcas de quando a mesa está parada e cada vez que passar nessa marca é como se saltasse um degrau. Esta roda está, vamos ajustar a seguinte. Neste caso, não precisa de ajuste, era só a da ponta que precisava. Voltamos a girar e testamos se há algum tipo de movimento na mesa. Temos a mesa pronta, podemos prosseguir com a montagem. Na segunda parte da montagem, o que devemos assegurar corretamente é a geometria da máquina, ou seja, o eixo vertical, que é onde está montado o X e o Z, estão completamente em esquadria com o resto da montagem. Há duas formas de o fazer. Podemos utilizar um esquadro, mas quem não tiver um esquadro à mão, pode utilizar as duas peças verticais e a do topo superior para conseguir esse alinhamento. Tenham em conta que a peça que tem dois furos na extrusão é do lado esquerdo. Estes dois furos é onde vai ficar montado o motor do Z e a peça que tem estes dois furos furos. É do lado direito e os dois furos ficam virados para o lado interior da máquina, onde vai ficar montada a fonte de alimentação. Como podem ver, já montei os dois eixos verticais e a barra superior. Está tudo totalmente solto. Os parafusos estão só encostados com a mão. O que vamos fazer depois disto é aproveitar a barra superior para alinhar as duas verticais e apertar os parafusos com a chave que é fornecida no kit. Tanto o alinhamento vertical como a face das duas extrusões de alumínio. pressupomos que a barra do topo superior vem direita. Então é isso que vai manter a esquadria da armação da impressora. Estes superiores não precisam apertá-los muito. É só para manter no lugar porque mais tarde vamos ter que tirar isto para instalar o eixo X. Depois de a barra superior segura, podemos inclinar a máquina e apertar as duas verticais no sítio delas. Não precisam muita força. Se fizerem muita força correm o risco de passar as roscas da extrusão de alumínio e a solução aí seria utilizar um parafuso maior, abrir nova rosca ou então comprar nova barra de alumínio. Temos o nosso Z montado e em esquadria com o resto da base da máquina. Depois de proceder à montagem do motor do eixo Z, fazemos a montagem da extrusão de alumínio do eixo X na carruagem que desliza no eixo vertical esquerdo. Não apertamos parafuso totalmente, só ligeiramente apertados para segurar a extrusão no seu lugar. Inserimos a extrusão e certificamos-nos que desliza corretamente sem haver grande tensão nas rodas e sem haver folgas. Caso necessário, utilizamos a chave e a porca excêntrica existente no lado interior do eixo para ajustar. Como podem ver, eu removi totalmente a mesa de alumínio para ficar com a chapa onde se monta a mesa à minha disposição. O que vamos fazer neste momento é calibrar a extrusão do X com a mesa para que fiquem totalmente paralelos. e para isso vamos utilizar o acoplador do eixo Z para pousar toda esta montagem sem que ela encoste na mesa. Vamos utilizar uma régua e medir dos dois lados, ajustando a extrusão do eixo X para que fique exatamente à mesma altura dos dois lados. Tenho neste momento 39mm entre a chapa da câmara e a extrusão do X. Portanto, vou remover a extrusão do X com cuidado e terminar de apertar os parafusos. Sim, é complicado porque o acesso com a chave não é o melhor. Apertados os parafusos, vamos novamente inserir a montagem na impressora e certificarmos que as medidas ficaram as corretas. 39mm, 39mm. Continuamos com a montagem da lateral direita. A montagem do lado direito do eixo X que se movimenta no Z. Como podem ver, eu retirei a roda que fica no interior do perfil de alumínio do lado direito. Esta roda a única coisa que vai causar é atrito no interior da calha, fazendo com que o lado direito do eixo X tenha algum atraso em relação ao lado esquerdo. Como só temos parafuso do Z no lado esquerdo, se houver muito atrito do lado direito, vai movimentar primeiro o lado esquerdo do que o lado direito. Antes de fazer a montagem desta placa de alumínio com as duas rodas exteriores, temos de passar a montagem do extrusor no eixo X. Podem aproveitar já, também para ratificar a tensão das rodas. Esta está muito apertada. Anda livremente e temos contacto nas três rodas sem excesso de pressão na borracha. Para montar o apoio do lado direito, eu não vou utilizar os parafusos de origem, porque estamos obrigados a utilizar os buracos existentes na extrusão do eixo X. Conseguem utilizar dois parafusos M4 de 7mm, ou 8mm, e porcas T. Então, inserimos a montagem desta placa no eixo, na barra do eixo X. O que nós temos que certificar é que as duas rodas estão em contacto com a parte exterior desta extrusão de alumínio. O objetivo destas rodas não é provocar uma guia vertical, não. É que o eixo X não tenha qualquer tipo de movimento na direção do Y, ou seja, traseira e frente. Portanto, havendo o contacto destas duas rodas com o interior da calha, podemos apertar e isso não vai permitir que o eixo X tenha movimentos indesejados. Talvez tenham que repetir isto várias vezes, como é o meu caso, a roda inferior ficou totalmente solta. São sempre questões de pequenos ajustes, mas que depois, na hora da impressão, vão fazer bastante diferença. Tenho o contacto sem grande tensão e o eixo corre livremente sem ter qualquer tipo de movimento na direção do Y. Depois de montado o resto da máquina, fonte de alimentação, display, endstop do Z, a tensão das correias ratificada, tanto no Y como no X, movimentar o eixo Z com cuidado para ver se não temos nenhum tipo de bloqueio. Resta-nos disparar a máquina por primeira vez. É bem provável que, depois de montar o resto da estrutura da máquina, tenham que retificar o contacto das duas rodas exteriores do lado direito. Se o contacto estiver bom, não precisam mudar. Se, como no meu caso, a roda superior ficar ligeiramente solta, voltamos a soltar os parafusos e retificamos para que as duas fiquem em contacto com a extrusão de alumínio, a parte exterior. Eu aperto sempre primeiro o parafuso do lado exterior, porque ao apertar o parafuso do lado interior, vai sempre ligeiramente endireitar a peça e apertar as rodas um pouquinho mais, nada de preocupante, mas vai apertá-las sempre um pouquinho mais, por causa da posição da placa onde estão montadas as rodas. Espero ter ajudado, espero que regressem em breve, porque haverá mais vídeos. Nesta impressora, o endstop do Z vai ser removido, depois vou montar um sensor auto-leve da substância 3D e aproveito já para deixar um grande abraço e dar os parabéns ao meu amigo Pedro Gonçalves pelo trabalho desenvolvido neste sensor. Obrigado por terem ficado até ao final e até breve.